E do Roberto Del Mirazi, abre o portão, vai na parede, na branco, Antônio Gustavo descoiceando, é o chão com a final, a seleção brasileira do cutiando, pode, pode, pega aí lá! Roberto Junior, Antônio Gustavo, e o branco de Fernandópolis, outra parede, e na tropa W.R. no Brasil. É até uma carga de experiência, esse menino joga um importante soldeio, aí esse quesito aí que o Roberto bem destacou, escociado, né, e eu senti no meio isso aí, e foi o que aconteceu com o Antônio Gustavo, bota a recorda depois que ele...